Música Hey hey lindas e lindas, tudo bem com vocês? Gente, se vocês me acompanham nas minhas redes sociais e no meu canal de vlog Vocês estão sabendo que eu estou indo viajar para o México, hoje no caso Estou indo para o México porque a minha tia e meu tio moram lá Com o meu afilhado e meu primo Enzo Vocês acompanham a minha vida e sabem quem eles são, meu celular E bom, vou passar o fim de ano lá com eles e vou mostrar o sujinho para vocês no meu canal de vlog Então por isso se inscrevam lá para vocês ficarem por dentro dos vlogmas nesse mês de dezembro E bom, eu vou ficar lá porque eu contei um pouquinho no meu canal de vlog Eu vou conversar bem brevemente aqui Então eles moram lá no México, tem meu afilhado Enzo tem um ano e poucos Uns meses aí que eu não sei quantos exatamente, mas tudo bem Quase dois anos E a minha tia vai ter outro neném agora esse mês Então eu vou lá para lá, para ficar de babá do meu priminho, do meu afilhado Enzo Maravilhoso, vocês vão ver todo o meu canal de vlog, gente, então acompanha E bom, o vídeo de hoje vocês podem ver que eu estou toda desarrumada aqui, toda linda Porque hoje eu vou para o aeroporto, vou passar 24 horas viajando, gente 24 horas viajando, não tenho ideia Não é o voo inteiro 24 horas, mas é... Vocês estão vendo o vlog? Mas isso é tipo uma viagem muito longa, então eu vou ficar 24 horas fora de casa em aeroportos, então Então vai ser basicamente um Get Ready With Me aqui para viajar 24 horas E gente, tem mais uma coisa Nessa viagem estou levando a Malu, que é a cachorro da minha tia, que é a Pug Que você me acompanha também, você sabe quem é E ela vai, a gente vai levar ela para o México, agora ela vai ficar lá com eles Ela estava com a gente, mas ela vai ficar com eles, enfim Estou falando muito, 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 muito mesmo, né Então vai ser uma viagem bem cansativa Então vai fazer um Get Ready With Me para mostrar meu look, minha maquiagem e tudo mais Então, bora para o vídeo Galera, eu vou ter que ficar nessa posição Com, tipo, com a penteadeira atrás Porque eu não estou com iluminação hoje aqui, tá lá Tipo, e como está a luz do sol ainda, então eu estou usando a luz da janela mesmo para gravar Então eu vou gravar aqui Bom, então agora eu vou tomar um banho, né Para aquele, né, banho pós-viagem Pós, não, pré-viagem E eu já lavei meu cabelo hoje de manhã, então eu vou só lavar meu corpo normal sem lavar o cabelo Então eu vou pular Já saí do banho, está super linda aqui, maravilhosa Eu lavei meu rosto no banho E bom, agora eu vou passar uma destringente para limpar minha pele, né Para, gente, que eu vou ficar muito tempo viajando, muito tempo sem tomar banho, né Então eu vou limpar bem, né, minha pele principalmente Então, ó, vou passar Ele é bem refrescante, destringente, então é bem gostosinho Eu sempre gosto de ter esse dia spa para viagem quando eu viajo, mas Bom, esse dia estava muito corrido, não tive tempo Então vai ser um spa bem, bem acelerado, assim, bem rápido mesmo Limpar principalmente minha testa aqui e a zona T Porque eu tenho muita, muita oleosidade nessa região Então é bom eu limpar bem Minhas espinhas aqui Nossa, o que aconteceu com essa destringente? Está ardendo meu rosto Gente, está ardendo muito Estou passando um pouquinho de algodão com água no meu rosto Porque os destringentes deram uma ardidinha Não sei porque, tipo, aqui está ardendo, sabe, nessa região aqui Às vezes quando eu passo muito aí acontece isso Então eu tiro um pouquinho o excesso só para... Prontinho, galera Agora eu espero secar Depois eu tiro com água Galera, já tirei a máscara aqui, estou com sua luz Eu tirei a máscara, já está de noite já Então eu tive que aumentar a luz da câmera aqui Mas eu estou com a luz, tipo, aumentei a luminosidade da câmera Mas não coloquei a luz aqui nem nada Acho que não tem necessidade agora Mas enfim, também já está, o meu quarto já está muito bagunçado Vai, se eu pegar a luz vai bagunçar mais ainda Eu estou com sua luz Então agora vamos Vamos colocar Passar a maquiagem Passar um hidratante Só Por causa das minhas espinhas também Para deixar o rosto mais hidratado Eu acho que no avião eu vou levar Como eu vou ficar muito tempo Fora E... Eu vou ficar depois no aeroporto do Panamá Tipo, mó tempão esperando o próximo voo Tipo, vou ficar umas 8 horas Até mais lá no aeroporto Então eu acho que vou levar lá em cima Para tirar a maquiagem Depois acho que eu vou cansar Bom, agora eu vou passar um BB Cream E eu vou passar com a mão mesmo Eu acho, gente Não tiveram barulho É porque está ventando lá fora E eu decidi passar com o pincel mesmo Porque eu acho que espalha melhor Eu estou passando um BB Cream Porque eu não gosto de bada muito pesada Principalmente para viajar Então esse BB Cream ele é bem levinho Mas ele tampa bem Eu estou sem lente Porque eu não gosto de viajar com lente também Porque incomoda Incomoda a gente Estou com solução, meu Deus Então eu estou indo de óculos Gente, meu voo vai ser de madrugada Tipo, 4 horas da manhã Então eu estou aqui a noite E vou sair de casa Aqui de noite eu moro em Campinas Eu vou para o aeroporto de Guarulhos e São Paulo Então é meio longinho Então a gente tem que sair mais cedo Passar esse corretivo aqui da NYX Ele é muito bom Porque tem uma cobertura muito boa E principalmente esses dias Que eu não dormi direito, sabe? Então aí dá para cobrir bem as olheiras Eu vou levar no avião ele Para depois eu poder retocar, né? Vou espalhar com a Beauty Blender Porque eu acho que fica melhor o efeito, né? Eu passo um pouquinho nas espinhas aqui Minha maquiagem para viajar é muito básica Né? Porque viajar, né? Tem que viajar confortável E esse soluço não sai de mim Bom Agora que eu passei tudo isso Vou passar um pó para... Né? Sei lá Tudo isso que eu passei Estou passando esse Fit Me da Maybelline Ele é muito bom Meu pó preferido Ele é bem levinho Não é aquele pó pesado, sabe? Agora eu vou passar um pó translúcido Para passar aqui Debaixo do corretivo E nas partes assim Que eu tenho mais oleosidade Porque aqui está calor, né? Vou passar com esse pincel de iluminador mesmo Porque eu acho que Ele distribui melhor Então eu vou pegar um pouquinho assim Dá uma batidinha E como eu vou ficar muito tempo lá no aeroporto também Aí, né? Dá para tirar um pouquinho de oleosidade Eu não vou levar ele no aeroporto Porque ele é de pó mesmo, sabe? Ele dá quase muita sujeira também Deixa que não pode no avião isso aqui Agora a última coisa basicamente Que eu vou passar É o Curvex com rímel Ó, então eu vou passar o Curvex Vou passar esse rímel aqui da Mary Kay E agora eu vou passar outro rímel da Dylos Eu passo tipo uns três rímel Gente, para durar mesmo Está tudo borrado Agora eu vou passando o cotonete agora Tirando o excesso que borrou aqui Gente, é legal quando vocês viagem Vocês podem passar um rímel à prova d'água Para durar mais Tipo, se você dormir também não vai borrar Porém, estava eu aqui procurando meu rímel E não sei onde ele está Não faço ideia onde ele está Então assim, não vou poder passar rímel à prova d'água Então tipo assim, eu só vou tacar bastante rímel mesmo E depois eu vou retocando Ou de, sei lá, de maquiagem Porque eu não faço ideia onde está o meu rímel Então eu passei bastante rímel Vou passar um pouquinho só embaixo Para viajar eu gosto de passar um lip balm É uma coisa mais hidratante Então o que eu faço? Vou pegar esse stick aqui, né Da Clinique Não, mentira Da Neutrodina E ele tem uma corzinha Só que ele hidrata também Então é muito bom Não vou passar batom Mas eu depois eu retoco Porque eu vou comer e tal Então só para ele ficar uma corzinha assim Então só dá uma corzinha Está vendo? Ele fica bem hidratado Então eu vou até levar no avião isso aqui Vai ficar com uma corzinha na boca, né? Bom, gente, no cabelo Eu só vou pentear mesmo E passar um creme Mas eu não vou fazer nada basicamente Porque eu vou depois fazer um rabo de cavalo, sabe? Porque, ai gente, não dá Não tenho paciência Eu lavei meu cabelo hoje, então Bom, galera Esse é meu look de aeroporto Eu coloquei uma blusa aqui por baixo Que ela é assim, ó De manga E ela é bem gostosinha Ela é bem macia E tipo, a manga é comprida Coloquei esse lenço aqui No pescoço Porque aqui está calor Mas no avião é bem frio E ele é bem confortável Assim, para dormir e tal E eu estou indo com essa mochila aqui De mala de mão Tem todas as minhas coisas Está bem cheia Estou indo com uma calça legging Porque eu acho que é bem confortável Para viajar E de sapato Eu estou indo de tênis Porque ele é bem confortável Ele é fácil de tirar Tipo, no avião Eu só faço assim e tiro E ele é um tênis Também que eu vou levar na viagem Vou com ele no pé já Porque dá para usar com tudo, né Porque é um tênis clean Então, é Claro, eu estou levando um casaco Porque, gente Tenho trauma de passar a filha em avião E é muito gelado Então, estou levando um casaco Ele é de zíper E então, tipo Eu não preciso tirar isso daqui Para colocar o casaco Então, eu só faço tipo assim E eu consigo colocar Ele é bem quentinho Então, eu levo ele na cintura Posso amarra ele na cintura também Bom, galera Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Acompanhe minha viagem Pelo meu canal de vlog IsaVlog Pelo meu Instagram Que é IsaCamargoReal Então, fique lá acompanhando tudo E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau